E um recado pra você, meu amigo, que sofre de problemas na coluna, hérnia de disco, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Rafael Santos, fisioterapeuta, porque ele faz parte de um time campeão, que é a clínica Dr. Hérnia, 15 anos já no mercado, consolidado, especializado aí numa saúde que é da coluna. Muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Nós estamos, como você já falou, 15 anos no mercado, somos referência mundial no tratamento de coluna. Somos um total de 78 clínicas espalhadas por todo o país. Já estamos indo pra fora, Estados Unidos, Reino Unido. Então, assim, é uma marca que está deixando seu pedacinho aí por todo o Brasil e todo mundo. Que bacana. Agora, Rafael, dor na coluna, dor nas costas, eu consigo prevenir isso aí ou não? Exato. Eu digo pra todos os meus pacientes que o melhor tratamento é a prevenção. Previna para que você não tenha. E caso você já tenha, corre pra Dr. Hérnia, que lá nós temos um atendimento especializado. Conseguimos tratar a Hérnia de disco. 80% dos pacientes que vêm até mim já são pacientes, vou usar um termo, sacrificado já, pra cirurgia. Ó, você tem que fazer caso cirúrgico, não tem outra saída. E nós conseguimos reverter esse quadro. Olha. A gente consegue estar atendendo. Agora, Rafael, pra gente entender, né? Você é da sua patologia, você já está acostumado. Mas quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, o que é uma Hérnia de disco? A Hérnia de disco, a nossa coluna é formada por osso e nós temos um disquinho, que é como se fosse uma mola. Quando nós temos um desarranjo biomecânico, ou seja, uma coluna mais torta, ou agora, às vezes, um outro problema instalado no corpo, faz com que esse disquinho vá pra fora. A clínica pinça o nervo ciático, o famoso nervo ciático, e faz com que ele inflame, inflame toda a musculatura, e às vezes te impossibilita de trabalhar, pegar um filho no colo. A causa que eu mais pego na clínica são dores de cabeça, dores nas pernas. Às vezes, a pessoa não consegue nem chutar uma bola. Ou seja, na coluna acaba radiando pra outros... Exatamente. A nossa coluna é o centro de tudo. Se você tem um problema na coluna e não resolvê-lo e não tratá-lo, pode ter certeza que ele vai radiar pra todo o seu corpo, ele é sistêmico. E esse disco, a hernia de disco, ela é uma coisa hereditária, ou é do dia a dia, do desgaste do trabalho, do desgaste da prática esportiva, enfim? Olha, ela é muito mais do dia a dia. Às vezes, uma má postura, você trabalha pegando peso. Aqui em Três Lagos, nós temos uma ênfase muito grande em motoristas, né? Nós temos uma quantidade muito grande. Pessoal da Suzana... Muito tempo sentado. Muito tempo sentado. Pessoal que trabalha em obras também, até a dona de casa. A maneira errada de varrer um chão, vai lavar uma louça, aquela pia mais baixa, ou a pia muito alta, tudo isso pode estar desenvolvendo uma hernia de disco. Na verdade, a postura hoje em dia é tudo, né? É tudo. A postura é tudo. Até na hora de dormir. Exatamente. Na hora de dormir, o seu travesseiro, que é um grande aliado do nosso sono, também pode ser um grande vilão da nossa coluna. Um fato muito interessante é que nós, homens, sofremos muito com carteira. Temos uma maneira de andar sempre com carteira no bolso. Isso faz com que você incline sua coluna. Então, se tiver, já tira. Olha aí, ó. Tá aí a carteira. Peguei no flagra. Mas já acostumei, já... E as mulheres, que inclusive, dia 8, parabéns a todas as mulheres. Mulher também tem esse grande problema, mais na parte de cima, devido às mamas. Fica muito, posturinha de defesa, aquele casquinho de tartaruga nas costas, também desenvolve a arma de disco. Olha só, a postura é tudo, então. Agora, doutor Rafael, vamos falar um pouco mais aí da clínica doutor Erne, que está aqui em Três Lagoas, atendimento, prevenção. Gostaria que você falasse mais sobre essa clínica tão consolidada, inclusive indo até para os Estados Unidos a partir de agora, né? Isso, a gente já está fazendo essa nova franquia para fora. Na região, temos Três Lagoas, Campo Grande. Vamos inaugurar uma Iaraçatua também, para todo esse pessoal do Bolsão não ficar sem atendimento. Estamos indo para fora do país, como já foi dito. A nossa sede mesmo fica no Paraná, que foi onde se criou, se iniciou tudo isso. E os nossos criadores são todos brasileiros, quem desenvolveu essa técnica são brasileiros. Então, a gente pode bater no peito e dizer que aqui no Brasil nós temos coisa boa, sim. Agora, 80% da população entre jovens e adultos e também a terceira idade sofre com esse problema na coluna. Não tem uma idade mínima e máxima para ter dor na coluna. Eu tenho pacientes de 17 a 92 anos de idade que tem problema da coluna. Se tem algum problema, ocorre que a gente consegue estar te avaliando, consegue estar resolvendo o seu problema. 80%, eu sou mais ganancioso, eu digo que 100% da população. Porque quem não tem, vai ter. Se você não tem, às vezes, jovem por uma hereditariedade, você pode ter quando estiver mais velho, por motivos de idade. Vai chegando, vai ficando mais idosinho, vai tendo aquela posturinha mais para frente. Doutor Rafael, eu costumo dizer assim, chega às 4h30 da manhã, quando a gente já está posto, já se preparando para o jornal, a coluna está, ó, zero bala. Meu amigo, quando dá 16h30, 4h30 da tarde, você já está assim, já não parece estar carregando o mundo nas costas. Tão pesado. Imagina o trabalhador, ou seja, postura é tudo e a gente tem que cuidar da saúde da coluna. Postura é tudo. Cuida da sua coluna, que a sua coluna vai cuidar de você. Quando você chega no final do dia, já está com aquela postura para frente, cansado, muito tempo sentado, bumbum retificado para frente, aí você vai levantar a perna, já formiga, já não responde mais como queria, os dedos, né, de tanto ficar apoiado na mesa, isso tudo é coluna. O que é o ideal para quem trabalha no escritório, para quem trabalha como motorista, que fica muito tempo sentado? Uma média de a cada duas horas. Pare o que está fazendo, se levante, faça alguns exercícios, não é nada muito foda. Alguns alongamentos, seria interessante. Vou ficar muito tempo sentado, preste atenção aos movimentos que você faz, antes de você iniciar a sua jornada, faça como se fosse um aquecimento de academia. Faça alguns movimentos rápidos, repetitivos, para que você prepare o seu corpo para aquele dia. Isso vai te ajudar muito. Está vendo? Muito importante aí as informações aí do fisioterapeuta Rafael Santos, lá da clínica Dr. Hérnia, como ele mesmo disse, cuida da sua coluna, que a sua coluna vai cuidar de você, e a coluna, ela é, acho que não tem uma peça do corpo que não é fundamental, mas a coluna é ali o centro de tudo, né? O centro de tudo. Porque é ali que sustenta todo o corpo. É o motor do nosso carro. Está vendo? Dr. Rafael, endereço, telefone, as pessoas que tiverem mais dúvidas, pode procurar a doutora Hérnia aqui em Três Lagoas. O endereço ficamos localizados na doutora Elói Chaves, 956, edifício Terrace. O telefone para contato é 2104-481-67. Caso você tenha alguma dúvida, mande um WhatsApp também, 67991435315. Mande mensagens, não fique com dúvida, não fique com dor. Dor não é uma condição, você não tem que aceitá-la, você tem que investigá-la e tratá-la. Está vendo? É isso aí. Rafael Santos, fisioterapeuta lá da clínica Dr. Hérnia, 15 anos prestando esse serviço, esse serviço, né? Cuidando da sua coluna. Como o Dr. Rafael mesmo disse, não deixe, não fique acostumado. Ah, é uma dor na coluna. Aquela cadeira de fio, aquele é um veneno, né? Aquilo dali é confortável nos primeiros 10 minutos. Quando você levanta, não tem um que não levante fazendo aquele ai, ai, gemendo, né? Reclamando de dores. Toda vez que vem o fisioterapeuta, eu tenho que lembrar daquela cadeira de fio. É uma delícia, você fica assim, eu imagino, nossa, que delícia. Mas que ele faz um mal para a coluna, que literalmente, você coloca a sua coluna no... Até o nosso sofá. A gente, às vezes, encosta a cabeça no sofá, vai assistir uma série, um filme, quando vai se levantar, está tudo dolorido. Nossa. Tem muito o que conversar, Dr. Rafael. O senhor tem que vir mais vezes aqui para a gente conversar, falar mais sobre postura, coluna. Enfim, Dr. Hérnia, aqui em Três Lagoas. Muito obrigado pela sua vinda, pela sua participação. É esclarecedora, tem que vir mais vezes mesmo, porque o pessoal de casa, até mesmo nós aqui, a gente precisa ter esse hábito de ter uma postura. Já daqui a pouco já estava assim, já. Tem que ficar assim, com a postura. Obrigado, tá? E bom dia de trabalho. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, bom dia. Obrigado.